Negaram-lhe a luz Negaram-lhe o vinho Nas rosas com o pão Meu único amigo Meu único irmão Não teve jazigo Não teve gaixão E se encontrou calma Onde ainda se deite É porque a beleza É feita de mágoa Meu único amigo Meu único irmão Não teve jazigo Não teve gaixão Embrulhou a lua Em seu portão Meu único amigo Meu único amor Não teve jazigo Não teve gaixão Teve uma guitarra O meu coração Não teve jazigo Não teve gaixão Não teve gaixão Só uma guitarra O meu coração Amém.